Música Começou a Maratona do Rio 2024, hein? Fala corredores, tudo bem? Finalmente eu posso responder a pergunta que vocês me fazem desde a linha de chegada da Maratona do Rio 2023. Quando vão abrir as inscrições da Maratona do Rio 2024? Estão abertas. Sim, oficialmente abertas as inscrições para a Maratona do Rio 2024. Mas atenção, tem algumas novidades, vou tirar algumas dúvidas a partir de agora, então já faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, compartilhe com os amigos esse vídeo, com todo mundo que está pensando em correr a Maratona do Rio, para quem quer fazer a Maratona do Rio, para saber as novidades e também já tirar algumas dúvidas. Já vou fazer aquele passadão para vocês aqui com todas as informações já nesse primeiro momento. Combinado? Se inscreve no canal aqui, hein? Inclusive, está com dúvida se vai correr a Maratona, a meia, os 10K? Conselho, se inscreve, depois pensa. Garante a sua vaga, depois pensa. Porque muita gente ficou de fora da Maratona do Rio esse ano, porque ficou pensando e na última hora quis fazer a prova e não tinha mais inscrição. Se inscreve, depois pensa em passagem e hospedagem. Muito importante também, porque muita gente primeiro comprou para esse ano passagem e hospedagem, não pensou na inscrição e ficou sem inscrição, certo? Vamos lá então, primeiro começar pelas novidades das inscrições da prova desse ano. Atenção, hein? Primeira coisa, a data do evento. Quando é a Maratona do Rio 2024, Silvio? Bem, desde 2018, a Maratona do Rio sempre acontece no feriado de Corpus Christi. Então você já sabe, a Corrida de São Silvestre e a Maratona do Rio começam o ano, você já sabe quando vai acontecer. Dá um Google e vê aí, ó. Feriado de Corpus Christi, quando vai acontecer? 2025, 26, 27. Se você dá um Google, você já vai saber quando será a prova nos próximos anos. Em 2024, o feriado, o evento acontece do dia 30 de maio a 2 de junho. Inclusive, as provas, né? Meia Maratona sendo no sábado, dia 1º de junho, e no domingo, dia 2, a Maratona, os 10K, e claro, o desafio Cidade Maravilhosa, sábado, dia 1º, e domingo, dia 2, de junho de 2024. Certo? Anotou aí? Nesse primeiro lote que saiu hoje, serão 5 mil vagas, a primeira carga, apenas para as distâncias de 10K, 21K, 42K, e o desafio Cidade Maravilhosa. O 5K, um pouquinho mais pra frente, voltaremos aqui a falar dele, porque vem novidade por aí, né? Mudança das inscrições de 2024. Primeira mudança, você consegue ir ali montando o kit, incluindo alguns serviços que você desejar. Incluindo ou não. Primeiro kit, camiseta da prova, mais número de peito. Segundo tipo de kit, camiseta da prova, número de peito, mais viseira. Selecionou e vai incluindo, certo? Pode escolher um dos dois. E o kit VIP? Tá me perguntando isso aí, né? Pois é, esse ano não tem o kit VIP. O kit é o mesmo com essa diferença, com ou sem viseira. Aquela área premium do pós-prova, a gente fala um pouquinho mais pra frente. Vamos agora, nesse momento, nos concentrar nas inscrições. Combinado? Outros serviços que você pode escolher também já na inscrição. Pacote de fotos da Fotop por prova. E aí você tem aquele caminhão de fotos. Ou um outro pacote, que é fotos mais vídeo por prova. Isso aí também é opcional. Você já vai selecionando, já coloca no seu pacote e já fecha junto com a sua inscrição. E a última e a grande novidade que eu fiquei muito feliz, que a organização nos ouviu, é para a galera do Desafio Cidade Maravilhosa. Atenção, hein? Quem se inscrever no Desafio Cidade Maravilhosa vai ter uma surpresa. Uma das camisas do kit, a camisa inclusive do domingo para correr a maratona, será camiseta regata. Um modelo exclusivo para a galera do desafio, que eu tenho muito orgulho do desafio. Eu já fui embaixador por várias vezes. E ó, vai ser bacana, hein? Correr de camisetinha regata, até eu vou querer. Gostaram das novidades? Essas então são as novidades das inscrições desse ano. Não tem kit VIP. O Desafio Cidade Maravilhosa é tenha camiseta. E você pode escolher kit com ou sem viseira. E também comprar ou não comprar o serviço de foto, serviço de vídeo, para ficar mais fácil para todo mundo. Certo? Vamos então agora às dúvidas, que eu tenho certeza que vocês estão cheios de dúvidas, como sempre. Então vamos a elas. Primeira dúvida. Vai ter cupom de desconto? Meus amigos, para hoje, para essa leva, não. E se for como o ano passado, também não teve. Então eu não contaria com isso, tá? O ano passado as inscrições acabaram muito rápido. Nem deu tempo de cupom de desconto. Então acredito que para esse ano também não deve ter, porque vai acabar rápido, com certeza. Quem se inscreveu na pré-venda, lá no final de semana da Maratona do Rio 2023 ainda, tá dentro? Tem que fazer alguma coisa? Super dentro. Já está inscrito, não tem que fazer mais nada. Quem fez a inscrição da pré-venda, já tá garantido. Locais de largada serão os mesmos, os percursos também? Sim. Largada da meia-maratona lá no Leblon, chegada no Aterro do Flamengo. E as demais largadas e chegadas também no Aterro do Flamengo. Mais precisamente, as chegadas serão lá na Casa Maratona, na Marina da Glória. Para você que não sabe, para não fazer confusão, a Marina da Glória fica no Aterro do Flamengo. Posso correr os 21k no sábado e os 10k no domingo? Com certeza, muita gente vai fazer isso. Porém, você tem que se inscrever em cada uma das provas. Faz uma inscrição nos 21k e faz uma inscrição nos 10k, porque são provas totalmente diferentes. Até para você poder ganhar as medalhas, as provas, os kits e etc. Se eu me inscrever separadamente nos 21k e separadamente nos 42k, conta como desafio? Não! Não, não! Não conta! O desafio é uma prova à parte. O desafio Cidade Maravilhosa. Quem quer se inscrever no desafio, quem tem o interesse ao fazer a inscrição, tem que clicar lá. Desafio Cidade Maravilhosa. Porque senão, não conta o desafio, não pega a terceira medalha, não tem um kit separado. Combinado? Tem muita gente que ainda tem dúvida, faz confusão com isso. Muita atenção, certo? Desafio é outra prova. Onde me hospedar para a prova? Continua a mesma recomendação desse ano e dos outros anos. A prova vai acontecer na região central para a região da Zona Sul. Então, se você não conhece o Rio de Janeiro... Ah, eu quero ficar perto das largadas e das chegadas. Muito fácil! Coloca no Gomeps ali a Marina da Glória e toma por base a Marina da Glória. Os bairros mais próximos ali da Casa Maratona, da chegada, das largadas, são os bairros Glória, Catete, Largo do Machado, Flamengo e Botafogo. Esses são bem próximos à largada. Um ou outro tem que pegar um aplicativo, um táxi, dá para ir de metrô, dependendo do horário. Então, assim, bem próximos. Agora, se você quiser ficar próximo das praias, que também são o percurso das provas, se você consegue ver as provas passando e tudo mais, pode se hospedar Copacabana, que tem a maior oferta de hotéis, que é onde a gente mora, Ipanema e também Leblon, certo? Qualquer um desses bairros, basta pegar um carro de aplicativo, um táxi, chega muito fácil para as largadas, é muito tranquilo porque é bem perto, certo? Então você pega essa região aí, da região central até o Leblon, faz uma escolha onde você pretende ficar hospedado, também vê preço, vê opção, e aí é só fazer a sua compra da sua hospedagem, certo? Copacabana é mais legal. E aí, tirei suas dúvidas? Contei as novidades? Tem alguma dúvida ainda? Coloca nos comentários aí, a gente passa para a organização e vai trocando ideia. Atenção! Se inscreva rápido porque as inscrições vão acabar. Vai ter mais lote? Sim, vão ter outros lotes, não tem prazo ainda, não sabemos se vai acabar ainda esse ano as inscrições, mas seguro morreu de velho, se inscreva o quanto antes, certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe nos grupos do WhatsApp, assessoria, seu amigo que está pensando em fazer a prova, você quer incentivar alguém a fazer a prova, 10, 21, 42, desafio, qualquer uma das distâncias, será um grande evento o ano que vem, assim como foi esse ano também. Acompanhe nosso canal no Instagram, porque a gente faz muita informação lá. Então, Instagram, TikTok, todas as mídias sociais, a gente está sempre falando com vocês, então fiquem ligados, certo? Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos em primeira mão aqui, informações pra vocês, e tem muita informação da Maratona do Rio aqui no nosso canal. Então fiquem ligados, que a gente está sempre falando da Maratona do Rio, afinal, somos especialistas. E até o próximo vídeo, nos vemos na Maratona do Rio 2024, hein? Valeu! E até o próximo vídeo, hein? Valeu!